Fala fiotes, eu sou o Kalil e no vídeo de hoje nós voltamos com o Playstation VR 2 e também um gameplay, na verdade é mais uma demonstração de um recurso que existe no Gran Turismo 7 e que eu fiquei louco mano, sério, eu fiquei louco. Eu vou mostrar para vocês, é um recurso para Playstation VR e que quando eu descobri eu falei, mano do céu, não saio mais daqui e sim, tanto eu quanto a minha esposa, a gente passou horas só observando, por exemplo, eu vou entrar aqui na garagem e aqui na garagem eu tenho alguns carrinhos, é, mequetrefs ainda, nesse meu save eu não estou bem avançado ainda, tem uns carrinhos bem para lá de Bagdá, está vendo? Mas o legal galera, é isso aqui ó, vamos lá, vou pegar aqui o Fulcão, beleza? Aí eu tenho aqui embaixo ó, Expositor VR, estão vendo aqui? Expositor VR, vou vir nele aqui, pá, eu posso selecionar um ambiente, isso é muito legal cara, eu posso selecionar um ambiente, eu vou pegar aqui, sei lá mano, vou pegar, vou pegar, vou pegar aqui ó, GT Café vai, cara, e saca só isso aqui, irmão, eu posso observar o meu carango no Playstation VR, posso acender a luz dele, apagar, Cara, olha isso, eu posso, eu posso mudar aqui no próprio controle, se eu quiser, eu posso auxiliar, né, ó, a rotação, mas o mais legal é a gente ir rotacionando com o analógico, né? E o melhor de tudo é entrar dentro do carro, mano, mas peraí, 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 vamos lá ó, lanterninha, pá, se eu quiser eu posso, opa, volta, Ô, Calil, eu tenho como subir também, eu só não lembro, ah, lá o alerta, eu não tinha visto isso, ah, mentira, mano, olha lá ó, dá pra, que legal, mano, dá pra ligar o alerta, mano, pisca alerta, olha lá ó, Que legal, velho, que legal, que legal, que legal, e aí dentro, cara, é uma sensação muito bizarra e incrível ao mesmo tempo, Porque a sensação que você tem é de realmente estar dentro do carro, mano, olha isso aqui, ó, tô vendo ali atrás, tudo bonitinho, teto, Olha isso, galera, é muito legal e estranho ao mesmo tempo, saca? Se eu quiser mudar o tempo, né, deixa eu colocar de noite aqui, ó, vai anoitecendo, tá vendo? De dia é mais legal, né, mas dependendo do carro, vocês vão ver depois como fica legal de noite com outros carros Cara, isso é absurdo, tipo aqui ó, no Brand Central, que é o lugar onde a gente compra, né, alguns carros e tal, e aqui a gente dá uma olhada no carro que a gente quiser, mano, por exemplo, ó, Eu vou começar aqui, eu vou começar aqui no golfeira, ó, expositor, golfeira, golfeira normalzinho, pá, eu posso escolher a cor, Ó, eu quero um, meu sonho sempre foi um golfeira, um dos sonhos, né, sempre foi um golfeira vermelho, olha só isso aqui, velho, E aí eu venho aqui em expositor, VR, né, e, mano, olha o meu golfeira, olha o meu golfeira, cara, que lindo, velho, Ó, aqui aí, de frente, assim, aí, nossa, 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 que lindo, cara, que lindo, ó, eu não vou até lá, deixa eu rotacionar ele aqui, ó, E dentro do bichão? Mano, olha que nave, cara, olha que nave, cara, chega a ser desonesto isso aqui, cara, os detalhes, olha isso, cara, parece que é palpável, parece que eu posso pegar aqui, ó, e, hum, olha aqui atrás, Tudo ligadinho, tudo bonitinho, mano, é absurdo, é sério, é sério, essa experiência do Gran Turismo é muito louco, cara, de você poder ver com o Viá, E aqui, ó, eu nunca entrei numa Lamborghini na minha vida, cara, mas agora eu posso, pelo menos, ter a sensação, ó, vamos já no Huracan mesmo, já de cara, um Huracan verde, Um Huracan verde, vamos lá, nossa, meu amigo do céu, nossa, isso é uma, olha isso, cara, isso é uma ignorância, isso é uma ignorância, Olha isso, olha o tamanho disso, cara, olha isso, meu Deus do céu, e aí, já pensou, pilotar um negócio desse? Olha que coisa mais linda, mano, no Forza eu tenho um desse, só lá também, tem várias, né, mas eu acho a Huracan mais bonita, mano, e, hum, Galera, na moral, olha isso, cara, deixa eu colocar, deixa eu colocar de noite, que daí dá pra, ó, dá pra ligar, nossa, nossa, galera, na moral, Eu não sei nem como liga, ah, aqui, ó, eu ia falar, não sei nem como liga, mas tá aqui, ó, É aqui, aqui, do lado, aqui deve ser o free de mão, o start stop, olha quanta função, velho, rádio, carambola, Já teve a sensação de estar dentro de uma Lamborghini? Eu nunca tive, mano, antes disso, agora é a primeira vez, olha isso, O que que é isso aqui? Esporte, Corsa, estrada, nossa, que isso, cara, acho que nem existe esse bagulho não, né, Que isso, cara, vai andar onde que é um negócio desse? Nossa, olha isso, mano, é o carro do Batman, cara, ô, definitivamente, isso aqui é o carro do Batman, olha ali, Cara, o que que é isso, mano, que que é isso, isso aqui é o carro do Batman, velho, Ô, louco, ô, louco, Caraca, irmão, Só cabe um dentro, deve ser pra correr mesmo, né, carro, pra correr mesmo, Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, a gente tá dentro, Ai, caralho, Cara, olha, isso aqui é deitado, Mano do céu, Que que é isso, Ô, não é possível, cara, existe isso aqui, galera, Que isso, mano, Olha aí, lá, 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 Olha o volante, mano, Os detalhes descontagiram, os bagulho, É tudo holográfico, Caramba, mano, olha ali a roda, Uma das coisas mais engraçadas nesse vídeo, É que, mano, olha só, A imersão do negócio é tão braba, Que eu nem percebi que eu estava girando a cadeira, Tá ligado? E como dá pra você ajustar o visor, O visor continuou na minha frente, Tá ligado? Então, cara, você perde completamente a noção de espaço, E isso é incrível, Olha lá o Calil, olhando pra tudo quanto é lado, Achando que tá olhando pra câmera, Muito bom, muito bom, Que legal, Que experiência, velho, Na moral, Que experiência, Incrível, 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 Eu quero esse carro, Como é que eu pego esse carro aqui pra jogar? Pelo menos pra jogar, né? É, Olha aqui, Esse aqui já é o veneno, Não sei nem que cor, Mano, Até com cor de bunda, Isso aqui é bonito, velho, Pode colocar qualquer cor nesse negócio aqui, Que vai ficar o capeta encarnado, Eu sou diferenciado, Vou pegar essa cor aqui, Cara, Tô impressionado, Maluco, Que isso, né, mano? É muito exagero, né, cara? Olha lá, Opa, Olha lá, Vem pra cá, Vem pra cá, Vem pra cá, Vem pra cá, Olha a cara do veneno, Mano, Que isso, cara? Que bagulho, Nossa, Mano, E aí, Já pensou então em um negócio desse, Um brinquedinho desse aqui? Você tá louco, né? Da hora demais, mano, Vamos ver lá atrás, Nossa, Olha isso, cara, Que lindo, Velho, Que lindo, E dentro? Nossa, É assim que é dentro do negócio, Olha que amado, Cara, Parece que é tão real, Que a impressão que dá, É que dá pra gente pegar e apertar o soft touch do painel, Olha isso, Nossa, Mano, Sabe o que é mais absurdo que um carro desse? É você parar e pensar que existem muitas pessoas com condição de comprar um carro desse, Ou melhor, Que tem um carro desse, Nossa, Ligamos, Peraí, 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 Põe a noite, Põe a noite, Põe a noite, Põe a noite, A noite, A noite, A noite, A noite, A noite, De noite, A noite, A noite, A noite, A noite, Olha lá, Acendendo tudo, Ai meu Deus, Galera, Eu fico louco, Mano, Sério, Um negócio desse aqui, Sem brincadeira, Eu acho que eu passo o dia, cara, só explorando os carros, vendo, então é muito legal, não é um game play, Mas eu queria mostrar pra vocês esse recurso, porque eu realmente fiquei encantado, eu fiquei encantado, Essa é essa palavra, cara, eu fiquei encantado com isso aqui, eu posso agora, eu posso agora, dentro de Gran Turismo 7, né, me sentir dono de um dos carros que eu nunca vou ter na minha vida, ou vários deles, né, que legal, que legal, que legal. Pessoal, é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, um beijo no coração, sucesso, até a próxima, valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.